Olá amigos orquidófilos, muitas pessoas me perguntam como que eu faço o plantio das minhas orquídeas. Há mais de 15 anos cultivando orquídeas, eu sempre experimentei várias formas de cultivo. Vasos de cerâmica, com chaxim, vasos de plástico, cachepós. Eu cheguei à conclusão que para a minha região, que eu possuo um orquidário que não é coberto com lona plástica transparente para não pegar muita chuva durante o período de chuvoso, eu descobri que os vasos plásticos são a minha melhor opção. Então primeiro, eu pego o vaso plástico e furo com este ferro de solda. Este produto você acha nas casas de R$ 1,99, produtos importados ou casas elétricas. Este daqui, por exemplo, eu paguei R$ 8,90 nele. Não é muito caro e é muito prático, você não precisa usar garfo para ficar furando os seus vasos. Por que eu furo os vasos? Para melhorar a drenagem e a respiração das raízes das orquídeas. Então aqui eu já perfurei vários furinhos nas laterais, o fundo já é totalmente furado. E agora, para finalizar, eu vou furar três orifícios na borda, onde que vai entrar o arame para empendurar. Eu gosto muito de empendurar minhas orquídeas. Está aqui o vasinho pronto, vou desligar aqui, ok? Continuando. Então, depois de furar do vasinho, eu vou usar cacos de telha, certo? Pequenos pedaços de tijolo ou telha de cerâmica quebrado, para ajudar na drenagem. Coloquei tudo. Agora eu vou falar do substrato que eu estou usando, que está sendo muito bom, certo? Que eu aconselho para vocês. No mercado da orquidofilia, você vai achar vários produtos mix. Casca de pinos, carbão e coco, certo? Na chácara Bela Vista Orquídeas, você acha essa mistura aqui, que é casca de pinos e carvão, apenas. Tem de três tamanhos. Um bem pequeno, para plantar síndoles e catacetos. Esta média, certo? Que você pode usar para vários tipos de orquídea. E uma maior, que é muito bom para catleias de grande porte. Então, eu pego... Como que eu faço? Eu pego uma porção de substrato, certo? Eu pego mais uma porção de brita de construção lavada. Essa brita... Por que lavada? Porque quando você compra essa brita, ela vem com pó. Um excesso de pó que queima as raízes das orquídeas. Então, você sempre bota numa escorredeira ou uma peneira e você dá uma lavada para tirar o pó. Certo? Então, eu uso uma porção de substrato mix e uma porção de brita na mesma quantidade. Para finalizar, isso é um tipo de mistura de substrato que seca rápido. Então, eu pego pouquíssimo esfagno, esfarelo, para que retenha um pouco de umidade, não muita. Por que excesso de umidade mata mais orquídeas do que a falta de umidade? Nós temos um período chuvoso muito longo, de seis meses, com muita chuva. Para quem não tem orquidário coberto, isso é muito ruim, porque muitas plantas são atacadas por fungos. Podridão negra, fungo fusário, que é a canela seca, também ataca muito. Manchas nas folhas. Então, se você tem um vaso plástico bem furado, com substrato de boa drenagem, os fungos não vão ter tanta chance de atacar. Depois da mistura, vocês vão perceber aqui, que tem a brita, certo? A casca, o mix, casca de pinas e carbão, e pouquíssimo esfagno. Esse tamanho de brita aqui, eu fiz essa mistura e já estava pronta, mas é para catleia, tá? Porque a brita, ela dá uma sustentabilidade na planta no vaso. Eu peguei um mudinho de cataceto só para servir como exemplo. Geralmente, eu uso uma brita menor para plantar cataceto e planta de pequeno corte. Aí que eu peguei a muda do cataceto, eu vou acomodar ela no vaso, certo? Sempre deixando uma borda um pouco para cima, porque na hora de molhar, a água não escapa. Ela vai direto para o fundo. Aí, o que eu faço? Eu pego o substrato e vou acomodando. Vocês podem perceber que a brita é grande demais para esta planta. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou tirando as maiores, tá? E vou deixando as menores. E elas vão se acomodando. Ok? Presta atenção. Vou dar preferência para o pozinho. Ó, tirei a grande. Certo? Pronto, está plantado. Agora, para finalizar, eu vou usar um arame. Esse arame já é usado, eu estou reaproveitando, ok? Porque eu não gosto de desperdício. Então, eu dobrei aqui, novamente, um arame de três pontas. Passei. Dobrei. Outra perninha. Ok? Finalizou aqui desse lado. Hum, muito bom. E aqui, eu vou colocar a plaquinha de identificação. Cataceto puro, por exemplo. E vou empendurar. Então, essa planta, agora, ela está preparada para receber muita chuva, porque ela está com uma boa drenagem. Certo? Então, eu já vou diminuir um dos problemas com o excesso de água nas orquídeas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Francisco.